Música E falem moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera No vídeo de hoje relacionado mais uma vez a PES 2022 aqui no canal Dessa vez iremos trazer algumas informações bem interessantes, né galera Iremos fazer uma análise bem bacana de uma faça criada pelo meu parceiro Androliva Já no Meta Humana, da Unreal Engine 5, né rapaziada E além disso também eu vou dar uma informação bem bacana pra vocês E também de um novo parceiro exclusivo que foi confirmado no dia de hoje pela Konami E consequentemente também estará fora do próximo FIFA Fica ligado até o final do vídeo pra ter acesso a todas essas informações E também já se inscreve aqui no canal, clica no gostei É bem importante você estar inscrito porque eu irei trazer muitas informações nos próximos dias Relacionadas a PES e FIFA e você vai conferir tudo na hora, só aqui no canal, fechou? Então vamos sem perder tempo, rapaziada Vamos pro vídeo Já se falaram sobre a nova parceria exclusiva da Konami, né rapaziada Iremos analisar essa faça bem bacana que foi desenvolvida pelo Androliva Quem quiser dar uma olhada no canal dele vai estar aqui no primeiro link na descrição, né rapaziada Que ele faz um trabalho bem bacana E que ele faz basicamente desenvolvimentos de faças para o FIFA, né rapaziada E ele também pelo jeito vai fazer faças para o PES ano que vem, né mano Faças de jogadores brasileiros, né cara Então se você quiser dar uma olhada, mano, muito bacana mesmo Ele tentou reproduzir essa faça do Daniel Alves, né cara Ele já é muito bom em fazer as faças do FIFA, então já poderíamos esperar um trabalho de muita qualidade, né cara E até que ficou bem parecido, né mano É claro que não tem como levar em consideração em comparação a faça já escaneada, por exemplo Que é a faça que temos dele para o PES 2021, né rapaziada Mas na medida do possível ficou muito parecida, né cara Vocês tem sim que levar em consideração que é uma faça muito mais parecida do que a que temos As que temos editadas no PES, né rapaziada As faças que temos editadas no PES de longe não lembram nada os jogadores que lá são correspondentes, né rapaziada Por isso sim que eu falo pra vocês, sem dúvida de que esse novo editor do PES estará muito mais realmente parecido Que tá mano, pessoas conseguiram se reproduzir os rostos dos jogadores com muito mais clareza, né rapaziada Essa faça do Daniel Alves ficou bem bacana, né galera É claro, como eu falo pra vocês, não tem como comparar com a faça que já temos dele no PES 2021 Porque a faça que temos dele no PES 2021 já é uma faça assim, escaneada Já é uma faça que foi produzida através do computador Não é uma faça editada, tá rapaziada Mas nesse padrão que vocês estão vendo, serão sim as faças que serão editadas no caso As faças que não são escaneadas, por exemplo E vocês sabem muito bem que as faças que não são escaneadas nem editadas pela Konami São grotescas, né cara E agora teremos umas faças muito mais realistas, né cara O que vocês acharam desse Daniel Alves? Muitas pessoas criticaram falando que na outra faça que eu trouxe do Messi O cara não tava tentando reproduzir o Messi Mas agora dessa vez sim, rapaziada De fato sim, foi tentado reproduzir o Daniel Alves, jogador de São Paulo O AndroLiva sim conseguiu essa build, né rapaziada Só que segundo ele mesmo me disse É necessário um computador muito potente pra conseguir rodar Porque é claro, é um editor de nova geração, né cara É um editor já do PS5 e do Xbox Series X Então sim, é necessário realmente ter um PC muito bom pra conseguir rodar essa build Desse novo motor gráfico da Unreal Engine, né rapaziada E nós fizemos uma parceria em breve, nós vamos fazer um vídeo testando esse novo editor, tá rapaziada Então fica ligado aqui no canal que em breve Deve sair esse vídeo aqui com a participação da AndroLiva, fechou? Então se inscreve aqui pra não perder nada Também se inscreve lá no canal dele que vai estar aqui na descrição Bom rapaziada, além também dessa faça editada do Daniel Alves Também tivemos hoje uma informação bem bacana E agora sim, é uma informação oficial, né rapaziada Nós estávamos com uma suspeita pra saber qual outra equipe Italiana também seria confirmada nos próximos dias Já que o próprio Ken Masuda, que é um dos produtores do PS Ele havia dito anteriormente que duas equipes italianas já estavam certas com a Konami Vimos que o Napoli já acertou parceria nesses últimos dias E ainda só restava saber qual era a próxima, né rapaziada A ser anunciada de forma exclusiva E hoje houve esse anúncio de forma oficial, né rapaziada E essa equipe sim que estará exclusivamente no PS 2022 É sim a equipe do Atalanta, né galera É sim a equipe do Atalanta que fez uma excelente campanha já de uns anos pra cá Vem figurando entre os principais clubes da Europa E sim estará exclusiva no próximo PS, né rapaziada Assim, a Atalanta estará exclusiva no PS 2022 Isso já mostra alguns indicativos, né Que de fato a Liga Italiana deve ir para a EA Sports Tanto que a Konami já está se esforçando em licenciar cada equipe de forma individual E como eu falei pra vocês já milhares de vezes Mas sempre é bom recapitular porque nem todo mundo tá ligado do assunto A Liga Italiana não dá o direito da empresa que tem o licenciamento dela Ter o direito também das equipes que tem lá nesse torneio, né rapaziada É que nem basicamente o Brasileirão, né Que eles tem que licenciar com cada equipe de forma individual Então por isso que a Konami já está correndo para acertar o maior número de exclusivos possível, né cara Só da Itália já temos a Lazio, já temos o Napoli, a Juventus A própria Atalanta agora, né rapaziada A Roma, então já são 5 equipes só da Itália, né galera Que consequentemente estão fora do próximo FIFA E o Atalanta é mais uma equipe a vir a ser confirmada E é claro, equipes como o Comitê de Milão e o Milan devem continuar genéricas já no PES 22, né Então é bem curioso, né cara Sabe que a EA Sports terá o licenciamento do torneio Terá a Série Italiana com a bola, com o troféu E não terá essas equipes licenciadas Essas equipes estarão genéricas apenas com seus jogadores lá licenciados Além disso também, rapaziada Essa parceria proporcionará além do licenciamento exclusivo Também o novo estádio da Atalanta, né galera O novo estádio da Atalanta também estará chegando Só não se sabe se chegará ainda nesse PES 2021, né galera Ou se chegará no PES 2022 Eles ainda não falaram nada sobre esse assunto E a possibilidade de chegar nesse PES 2021 é grande, né galera E se isso acontecer realmente, dificilmente devemos ter apenas 7 DLCs Porque se realmente o estádio vier a chegar já nesse PES 2021 Eles devem adiar por mais uma DLC Talvez a DLC 8 ou até a 9.0 Eu sinceramente, eu acho que eles irão guardar esse conteúdo Para incluir apenas no PES 2022 Conhecendo a Konami de anos, né cara É isso mesmo que eles devem fazer Eles sempre tentam incluir mais conteúdos possíveis no próximo game Para vender mais Então, por exemplo Se eles colocarem ainda nesse PES 2021 Não seria um conteúdo a mais que teríamos em relação ao PES 2022, né rapaziada Então, por isso que eu acho que a Konami vai segurar esse estádio Para liberar apenas lá no PES 2022, né cara Mas é um estádio belíssimo Que deve sim já estar figurando entre os estádios que temos no PES Já no próximo ano O que você achou disso, né cara Você acha que é interessante para a Konami ou para a Esportes Esse contrato de exclusividade Vocês sabem que eu nunca escondi de ninguém Que eu prefiro sempre que tenhamos todas as equipes em todos os jogos Mas infelizmente não é assim que funciona, né cara O mundo de hoje é uma guerra Então quem conseguir ter mais aliados Mais equipes ao seu lado Realmente sai na frente Pelo menos no quesito Itália A Konami está na frente, né cara Enquanto a Konami tem cinco equipes exclusivas A Esportes tem apenas duas Pelo menos por enquanto, né rapaziada Lembrando que qualquer equipe que não tenha contrato exclusivo Com nenhuma das duas partes Pode ensinar com a EA ou com a Konami, né cara Por exemplo, podemos ter dez equipes em um game E as outras dez equipes opostas no outro game Sim, isso pode acontecer, tá rapaziada Por isso que temos que esperar o que vai acontecer A Konami está fazendo o possível para denegrir ainda mais a imagem do seu concorrente Trazendo o maior número de equipes genéricas possível, né velho Vimos que no FIFA 19 figurou apenas a Juventus E logo após, versão após versão Esse número vem aumentando ainda mais, né rapaziada É claro que isso se deve à própria Liga Não ter o direito de transmissão Das próprias equipes, claro, disputam Então sim, por isso que vemos que a Konami está se reforçando ao máximo Nos contratos de exclusividade Porque com esse licenciamento da Liga Italiana A Konami, eu tenho certeza, a EA Esportes Tenho certeza que daria muito mais atenção Por trazer mais equipes de forma exclusiva E a Konami é claro que quer se precaver quanto a isso E está se intentando assinar com as principais equipes do torneio É claro que não poderia ser impossível de assinar um contrato de exclusividade Com a Inter e com o Milan Porque já são exclusivas da EA Esportes Mas todas as outras equipes estão disponíveis para assinar com a Konami Então a Konami está correndo Para trazer o maior número de equipes possível Já que as outras ligas Dificilmente virão licenciadas Como é o caso da Primeira Liga e da La Liga E as outras ligas como a Ligue 1 Já pertence sim, já tem o direito de utilizar todas as equipes Então um grande furo mesmo fica quanto a Liga Italiana, né rapaziada Por isso sim que vemos ambas as empresas de games Correndo para licenciar o maior número de exclusivos possível Bom rapaziada, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Lembrando, deixa aqui o seu like Se inscreve aqui no canal Para não perder mais nenhuma informação do que eu tenho Para trazer para vocês relacionadas a PES e FIFA Nos próximos dias Eu vou ficando por aqui rapaziada Até a próxima E falou Música 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 Música